Livro de Gênesis capítulo 24 O Encontro de Rebeca Ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel que era filho de Milca e de Naor ou irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça ainda virgem. Nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse, Por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote. O Senhor pode beber, respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse, vou tirar água também para os seus camelos e lhes darei de beber o quanto quiserem. Rapidamente, ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela e também lhe deu duas pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou, por favor, diga quem é o seu pai, será que na casa dele há um lugar para os meus homens e eu passarmos a noite? Ela respondeu, eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelos. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus o Senhor. Ele disse, bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços e a ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos, ali perto do poço. Labão disse, venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor, porque você está aí fora, já preparei a casa e também o lugar para os camelos. Então o homem entrou na casa, Labão tirou a carga dos camelos e lhes deu palha e capim, depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse, eu não vou comer, enquanto não disseram o que tenho para dizer. Fale, disse Labão. Então ele disse o seguinte, eu sou empregado de Abraão, o Senhor Deus abençoou muito o meu patrão e ele ficou rico, o Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelos e jumentos. Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão e o filho herdara tudo o que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse, não deixe que o meu filho case com uma mulher deste país de Canaã onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei, e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu, eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte, Ó Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelos, que seja essa a que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse, Dê-me um pouco de água, por favor. Ela abaixou depressa o seu pote e disse, Pode beber. E vou dar de beber também aos seus camelos. Então eu bebi e ela deu água também aos camelos. Em seguida, perguntei, Quem é o seu pai? Ela respondeu, Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e duas pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus. E louvei o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes, a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão. Se não, digam também para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam, Tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida, pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca e também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então, ele e os seus companheiros comeram e beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse, Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram, É melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns dez, e depois poderá ir. Mas o empregado respondeu, Não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Então, eles disseram, Vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Legenda Adriana Zanotto